Olá, amigos! Estamos abrindo mais um AgroLink News, hoje, terça-feira, dia 9 de março de 2021. Nesta edição, nós vamos falar sobre a movimentação no porto de Rio Grande, nos principais canais de escoamento da produção agrícola do Brasil. Também vamos falar sobre o protagonismo do estado de Goiás com relação à produção de sorgo no país. Tem ainda os indicadores econômicos, a previsão do tempo, tudo isso e muito mais. E eu convido a todos a acessarem o nosso portal agrolink.com.br para você ficar muito bem informado. Nesta terça-feira, o site traz diferentes destaques, entre eles o Prêmio Mulheres do Agro 2021 abriu as suas inscrições. A premiação tem o objetivo de valorizar as produtoras rurais que fazem a diferença no campo. No café, um estudo apontou que a uniformidade do grão de café está influenciando na qualidade da bebida. A pesquisa mostrou um incremento na produtividade de quase sete sacas por hectare. No mercado internacional, a Alemanha retomou as exportações do mercado de carnes. Na Ásia, Singapura e Vietnã são algumas das nações que vão retomar as suas comercializações com o gigante europeu. E o agrolink destaca ainda no cenário econômico que a gasolina e o diesel vão ter uma nova alta. Este novo reajuste representa um aumento no ano de 54% no preço da gasolina e mais de 41% no preço do diesel. Para saber mais sobre estas notícias do agronegócio, é só acessar agrolink.com.br. Visite o nosso portal e fique muito bem informado sobre tudo o que está acontecendo no campo. E nós seguimos falando sobre economia. Nosso contato agora é com o superintendente do Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, Fernando Estima. Inicialmente, muito obrigado por este contato. E com relação à pandemia, nós já completamos um ano deste cenário pandêmico. Por isso, lhe pergunto, qual foi o impacto da pandemia no volume de cargas exportadas e importadas em Rio Grande? É um prazer estar falando com vocês, ainda mais sobre um tema importante. A logística é tremendamente importante para o posicionamento de todos os produtos do Rio Grande do Sul. Em especial, nós somos um porto agrícola, né? Nós somos o reflexo daquilo que este Estado produz e o reflexo do que importa. Eu comento sempre que o porto exporta tudo que a nossa agricultura e pecuária que o Estado tem de competência. Faz isso com muita pesquisa e com muito valor agregado no campo, na indústria, no armazenamento. O cenário num ano de pandemia versus a logística foi tremendamente curioso, inseguro, mas surpreendente. Curioso porque ninguém viveu a pandemia versus a logística, né? Então, nós tivemos algumas perdas, como na área de containers, né? No momento em que a pandemia aconteceu em tempos diferentes, em continentes diferentes, em portos diferentes. Então, aquele sistema que vinha redondo, funcionando, levando containers de uma região para outra, houve, literalmente, um desencaixe. É como se chutasse todo o processo e se transformasse em todas as operações spot, esporádicas. Tu não tinha aquela segurança do mercado que exportava, já conseguiria importar os produtos do outro continente. Então, o mercado que mais sofreu foi os produtos industrializados, essencialmente levados em container. Aí, nós tivemos uma perda de 8% em relação aos anos anteriores. Não pode se atrelar a isso somente à pandemia. A pandemia tem a ver com a redução de consumo e a redução de consumo, efetivamente, talvez, menores contratos. Mas, surpreendente, em outras áreas, né? As pessoas também precisaram continuar se alimentando e o risco de desabastecimento aqueceu o mercado por mais abastecimento. Então, na área de alimentos, nós tivemos um ganho, né? Cresceu, alguns produtos efetivamente cresceram. Inclusive, a produção de arroz foi o maior ano de exportação da última década. Então, tem algumas curiosidades que foram gratas surpresas. A pandemia mexeu em torno de 5% a 7%, dependendo do produto, um pouco menos do que o ano anterior. Mas, também é comum, às vezes, de um ano para o outro, oscilar de 5% a 6%, 10%. Então, não pode se atribuir nenhuma grande perda para a pandemia na logística. A logística teve que continuar, o abastecimento teve que continuar. Nenhum porto no mundo fechou em função da pandemia. São serviços essenciais e mantiveram-se abertos, funcionando plenamente. E com relação aos produtos agropecuários, quais são os que mais se destacaram e por quê? Foi o arroz, mas a soja, apesar de ter exportado menos do que anos anteriores, tem a ver, não com a pandemia, e sim com a estiagem, né? E também um esgotamento dos chamados estoques de passagem. Então, a soja continua sendo o nosso maior produto e maior volume, mas o arroz, os produtos florestais, a celulose, o gado vivo, né? Foram produtos tremendamente vendidos. As commodities têm qual relevância nesta movimentação aí no porto de Rio Grande? É bom sempre lembrar, né? A gente fala muito de commodities como valor bruto, como um produto que agrega pouco valor. É verdade dizer que ele pode agregar mais valor. Mas para você, hoje, produzir uma commodity de qualidade desejada pelos grandes consumidores mundiais, tem que ter muita tecnologia para conseguir montar um produto de extrema qualidade, como é a soja, como é o arroz irrigado, né? Então, as commodities são fundamentais. É o nosso principal produto do Rio Grande do Sul para exportação. é relevante e continuará sendo relevante, porque por mais que a gente consiga industrializar, ainda terá muito produto em commodities para ser exportado. Agora, superintendente, Fernando Estima, nossa infraestrutura portuária precisa de quais alterações para melhorar as suas exportações, as suas embarcações como um todo? A infraestrutura desejada melhorou muito, né? Esse ano de 2019, a gente conseguiu iniciar a dragagem, terminamos no ano de 2020, a dragagem é a limpeza do canal, né? Então, para o leigo é importante dizer, não adianta você duplicar a BR-116, como vem acontecendo. Nós concluímos já 392, que é a Liga Pelotas ao Porto de Rio Grande, mas também temos que ter o canal na profundidade para que possam entrar os navios de maior porte e que possam ser mais carregados, né? Então, a homologação do calado, que é a certificação da obra que foi feita, é um fato tremendamente relevante, né? Nós estamos com um superporte Rio Grande com um calado de 15 metros. Isso coloca entre os dois, três principais portos do Brasil. Isso elevou a categoria do porto e é a principal infraestrutura portuária hoje. Nós continuamos trabalhando para que ferrovia, rodovia, continuem sendo qualificadas, mas certamente a obra do calado, da profundidade, da limpeza do canal foi fundamental nesses últimos dois anos. Lucas, eu queria te agradecer a entrevista, destacar que o porto, a estrutura do complexo portuário do Rio Grande do Sul, hoje, exporta mais de 40 milhões de toneladas, 44, dependendo do ano, e tem a capacidade de chegar até 55 milhões de toneladas. Então, nós temos, a área de logística tem atendido, como eu bem coloquei, pode melhorar a estrada, pode melhorar algumas questões, pode sempre melhorar a gestão, mas é uma estrutura qualificada. E também para lembrar que o complexo portuário de Rio Grande, exportando 44 milhões de toneladas, exporta mais do que os cinco portos de Santa Catarina. Isso é só uma referência, o que importa é a gente ter competitividade e ter portos que efetivamente possam atender aquilo que mais importa, a produção do Rio Grande do Sul, tanto para importar o que é de desejo dos gaúchos, quanto para exportar o que é que produzimos. 27% de toda a economia gaúcha passa pela estrutura dos portos do Rio Grande. Muito obrigado, Lucas, foi um prazer falar com vocês. Forte abraço. Este, o superintendente do porto de Rio Grande, Fernando Estima, agora vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira. A previsão completa chega agora com o Gabriel Luan Rodrigues, do AgroLink Tempo, do nosso portal AgroLink. Muito bom dia, Gabriel. Muito bom dia, Lucas. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. A previsão para esta terça-feira continua mostrando um padrão de chuvas associados à zona de convergência do Atlântico Sul, que é esse corredor de umidade que provoca as chuvas em grande parte do interior do Brasil. E hoje ele está posicionado sobre o norte do Mato Grosso, norte do Goiás, sul do Tocantins, norte de Minas Gerais, sul da Bahia, até o estado do Espírito Santo. Especificamente para hoje, no Mato Grosso, essa chuva vai ter mais características de pancadas, onde chove em uma localidade e nas regiões vizinhas não. Esse corredor de umidade também provoca pancadas de chuvas fortes, principalmente no centro-norte de Minas, onde tem condições para passar dos 50 milímetros pontualmente. Também chove no oeste da Bahia e no Tocantins. São esperadas pancadas de chuvas fortes em grande parte do norte brasileiro, principalmente na divisa entre os estados do Amarok, do Amazonas e do Pará. Essa zona de convergência vai continuar atuando nessa região central do Brasil até pelo menos sexta-feira. Uma projeção que chama a atenção, principalmente na região do Mato Grosso e do Goiás, é que alguns modelos estão colocando chuvas constantes para os próximos 15 dias, diminuindo bastante a janela de trabalho no campo. Nesse mesmo período, a tendência é que as chuvas fiquem mais baixas no sul e em parte do nordeste, com destaque para o oeste do Rio Grande do Sul, o oeste de Santa Catarina e sul do Mato Grosso do Sul e também no leste do nordeste brasileiro. Para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br Obrigado pelas informações. A gente segue girando a reportagem. Agora vamos trazer informações relativas à produção de sorgo. O estado de Goiás se consolidou como o principal produtor do grão no Brasil. A reportagem é de Aline Merladete. Pois é, Rivas. Pelo menos a metade de um total de 2,5 milhões de toneladas de sorgo da produção brasileira deve sair de Goiás na safra 2020-2021. Com quase 1,5 milhão de toneladas estimada, Goiás vai se consolidar com o maior produtor nacional do grão. Segundo os dados analisados, é esperado acréscimo da produção de quase 18% em relação à safra anterior, em uma área plantada de 375 mil hectares. E esse aumento se dá em razão da melhoria da produtividade, que hoje está estimada em quase 3,5 toneladas por hectare. Com isso, também, o sorgo deve bater mais um recorde na média histórica da produção, superando o recorde anterior, que era da safra 2010-2011, do portal AgroLink Aline Merladete. Obrigado pelas informações, Aline Merladete, falando diretamente do portal AgroLink. Agora vamos atualizar os indicadores econômicos. Hoje vamos falar sobre a cotação do milho, a saca de 60 quilos está sendo vendida a R$ 82,00 em Cascavel, no Paraná, R$ 92,00 em Campinas, em São Paulo, a maior cotação desta terça-feira. O grão sendo vendido a R$ 84,00 em Erechim, no Rio Grande do Sul, R$ 88,00 em Alta Mogiana, São Paulo, e R$ 77,00 em Rio Verde, no estado de Goiás. E com essas informações referentes ao mercado do milho, o AgroLink News fica por aqui. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá! Música 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 Música